Salve galera, Lugos Fuso AFB Pro trazendo um leg day, é o que vocês mais pedem de mim e o dono da marca achou que ia ser legal treinar a perna com essa criatura aqui Bom, com certeza esse treino vai doer Eu trouxe já pra gente tomar aqui no Intratrena, que é um produto novo da Canegó que acabou de lançar Aqui tá os documentos da minha moto nova que acabou de chegar Mas aqui eu mostro pra você depois Agora a gente vai experimentar o novo suplemento da Canival Freak, é um suplemento de aminoácido essencial Geralmente o mais comum aqui no Brasil é BCA Agora tem o EA também, que não é só os 3 aminoácidos leucineis, leucina e valina Aqui tem todos os aminoácidos essenciais, o que significa que o potencial de construir músculo é muito maior E o sabor é de pina colada, então deve ser uma delícia Cadê a sua shaker? Tá, vixi, já tô com ele Vixi, então só eu vou tomar Cadê, você não tem uma shaker aí ou cinegrafista? Tá faltando um produto aqui pra gente, boss Precisaram de uma shaker a mais, eu ia pegar a shaker Mas não é doiteiro Bom, você vai tomar do meu então Sente cheiro, eu não sinto cheiro Doce? Cheiro bom? Eu não sinto cheiro, eu nasci isso assim Cheiro bom? Deixa eu ver isso aí É pina colada, abacaxi e coca Ninguém nunca tomou isso aqui que eu saiba Lançou acho que essa semana Nem chegou nas lojas ainda, eu acho Não tem na loja ainda, acabei de receber Mas eu tô com boas expectativas Eu gosto muito de coisas com sabor, se não tiver sabor eu nem tomo Então... Ansioso Um scoop tem... Oito gramas de aminoácido Então eu vou tomar dois scoops Eu uso quinze gramas de aminoácido durante o meu treino E a gente vai treinar a perna, a perna completa Você que sabe? É... Quem não sabe eu nunca tive moto Nunca andei de moto na vida E aí eu tava com a grana e eu falei Porra, eu queria muito comprar uma Harley Porque meu pai teve uma Harley e ele nunca deixou andar Então eu fui lá, mas aí eu comprei uma Deluxe Que era vermelha, que tinha no meu Instagram E acabou que eu acabei gostando muito de moto Às vezes todo dia eu não tava conseguindo andar mais E aí eu troquei numa outra que anda bem melhor Vocês vão ver, enfim E aí eu ganhei esse presentinho aqui da Harley Que é tipo... É um grupo de... Dono de Harley Que você tem os carimbos, você tem tipo Um cardzinho Caso aconteça qualquer coisa com ela, os cara paga pé ou viagem Muito da hora Harley Owners Group Chique Bom, chega Agora Vamos falar de treino Você que vai? Não, hoje vai ser... Já tava previsto com ação de treino Digno de grava A gente vai começar com posterior Então... Eu sempre começo meus treinos de perna Com posterior Eu acho que... Eu nunca gravei pra Cannibal um treino de perna antes Então... Posterior Eu gosto de aquecer Pois... Quando eu aqueço com flex extensora Eu sinto que a pressão no meu joelho é muito maior Porque se eu já começar os movimentos depois de estar com posterior aquecido Então... Eu sempre faço uma flexora, mesa ou cadeira Antes de começar a agachar a leg press Então o que a gente vai fazer é duas ou três séries Sente diferença? De estar com posterior, começar com posterior Eu sinto que quem tem problema com o joelho deve se beneficiar com essa mudança Em vez de fazer direto quadríceps Faz um pouco de posterior, um pouco de adutor talvez E aí você começa a ter já mais fluxo sanguíneo e menos chance de se machucar Então a gente vai fazer duas ou três séries A gente tem três meses pra escolher aqui Eu acho que eu gosto mais dessa aqui Aliás, a gente tem quatro A gente tem uma da Hammer A gente tem uma da Zerva Essa Zerva é mais antiga E da Life Eu acho que a da Hammer deve ser a melhor O problema dessas que tem um eixo só É que quando fica mal cuidado ela começa a ficar torta Mas essa acho que é nova Eu nunca nem vi aqui Vamos fazer ela Então a gente começa a aquecendo Uma das três séries Pode ir Só pra aquecer É Tem que regular as alturas Acho que pra você Aquecidos, vamos começar Então o que a gente vai fazer aqui Três séries de oito Fácil Com uma carga que não sai a dez ou nove E quando a gente chegar na quarta série Vai ter uma surpresa especial Então a gente vai fazer as três séries Ver o Pump E aí na quarta série Surpresa E aí Esse é um par de pernas. Esse é um par de pernas que a gente não vê todos os dias e nunca competiu ainda, hein? Então, você que pensa em competir, vai vendo. Nunca competiu. Entendeu que já competiu em anos? Homem, bodybuilder que não tem as pernas. Olha isso. Eu sou profissional da Open. Ela é uma menina que ainda nem competiu. Olha a perna. Da hora demais, né? Tem que treinar pesado. Não tem jeito. Isso aí não é genética, só genética. Isso é treino. Vocês vão ver hoje que ela treina comigo. Então, com certeza, ela vai fazendo o dever de casa. Tem que estar fazendo o dever de casa, né? Eu tô vazio, cara. Tô começando a sentir fome se eu preparo assim. Mais um. Mais um. Fizemos... Ela tava me limpando aqui. Bom, agora a gente fez as três séries. Tô ainda já sem ar, porque a gente realmente empurrou a intensidade nessas três séries. Foram três séries com máxima carga pra oito repetições. E agora, eu tô no final de um bloco de intensificação. Eu vou construindo a intensidade dos meus treinos. E aí eu diminuo e vou oscilando assim. Então, hoje é pra ser um treino de perna mais difícil. O que significa que a gente vai dificultar isso aqui com a quarta série. Então, tá tendo uma super gravação hoje aqui também. Olá, boa tarde. Mais câmeras. Então, série especial. Pode se acomodar. Com o mesmo peso que você fez oito movimentos, você vai fazer dez movimentos. Quando terminar esses dez movimentos, a gente vai diminuir o peso. E a gente vai fazer quinze movimentos. Mesmo que desses quinze, metade saia parcial. Quando acabar essas quinze, a gente vai fazer o último drop. E vamos fazer oito repetições super devagar. Então, são dez movimentos com o peso que você fez oito. Drop set pra quinze repetições. Drop set pra oito repetições super devagar. Eu vou te guiando enquanto você faz. Vamos lá. Três. Quatro. Três. Quatro. Quatro, quatro. Quatro, quatro. Quatro. Música N Moçada É uma vez, uma vez de descontar, é bom né, é bom que você consegue não só gerar Todo tipo de estímulo ali, com cada, com repetição, com slow, mas você também gera uma conexão com o posterior Você consegue sentir ele em pé, o que facilita na hora que você vai agachar, fazer um leg Porque você já vai estar com os músculos mais ativados, então é isso que a gente está querendo Olha assim, ficou famosa ali Ficou famosa, eu falei, eu sei que não é normal uma mina assim, mano, a Record veio gravar ela, olha isso Se eu fosse mulher, aí eu sou homem, eu precisava ser muito maior Finalzinho da série Finalmente, vou provar, eu sempre uso EAA durante o treino Tem como usar os horários, eu gosto durante o treino porque fornece aminoácidos durante o treino Que é onde você tem o pump, o pump é o fluxo de sangue indo direto para o músculo E se a gente tiver com esse músculo, com esse sangue bem nutrido, nós vamos ter músculos bem nutridos Que vai facilitar a recuperação, então essa é a ideia de tomar aminoácidos durante o treino Mas tem que ser gostoso para tomar, então vamos provar o sabor disso aqui Bom, parece que a gente sobe fácil, tem 15 gramas aqui, são dois scoops, para da verdade Vocês vão ver a reação, é a primeira vez que eu estou tomando Dá até medo, né, vai que o bagulho é ruim, não estou brincando Nossa, gosto de água de coco com abacaxi, muito bom Mesmo Nossa, estou surpreso, meu irmão, é muito gostoso Eu tomei os outros EAA de outras empresas porque ano passado começou a difundir isso aí no Brasil, o EAA Tinha uns gostosos, mas esse aqui é o mais diferente em relação ao sabor Tem um saborzinho de água de coco, de verdade, sensacional Não parece suplemento, nem gosto artificial também, tem um gostinho de suco Nossa, ficou muito bom Ok, enquanto a nossa atleta curte o momento especial dela ali gravando para a RECOR A gente vai continuar o treino enquanto ela dá a entrevista, ela vai dar a volta para a série O que a gente vai fazer agora, como eu expliquei, aquece a posterior, aquece a adutor, antes da gente começar a agachar e fazer as coisas pesadas Não só vai te ajudar no desenvolvimento desses músculos, mas como vai te ajudar na segurança também Então aqui eu vou fazer agora série de 8 movimentos, segurando tanto na parte mais curta do movimento, na parte de máxima contração, como na parte de máximo alongamento Para aumentar o tempo sobre tensão do músculo São três séries, e aí a gente vai partir para o agachamento Bora Esse exercício para homem é complicado Porque dá uma amassada ali, cara, nossa senhora Muito difícil, é famosa? Tem que fazer várias gravações Nunca competiu, acho que nem a gente já fez vídeo antes, já gravou? Então, o primeiro vídeo já está gravando para a marca nacional Bora, a gente vai fazer aí três séries de 8 É uma concentração, é uma pausa quando você fechar, é uma pausa quando você abrir Então fecha, segura, abre, segura Esse aqui é o contrário Segura um, segura um a... Fala pra ele, tem ou não tem gosto de água de coco? É um toquezinho de abacatinho, tá vendo? Tem Tem Mas água de coco, né? Tem Se eu não me engano tem água de coco na fórmula Justamente porque é para ser um EA com eletróides Para repor... Parezinho Tá bom Como eu disse, a gente fez o começo como eu propus De fazer posterior adutor E agora sim, a gente vai para o nosso heavy movement Nosso movimento de força, de explosão E nesse tipo de movimento, o que eu gosto de fazer não é só ir para o peso Eu gosto de manter explosão Então, quando você consegue mover altas cargas de forma rápida Não descontrolada, rápida e controlada Você consegue ativar mais unidades do que se você fizesse simplesmente com uma barra mais devagar Sem falar que você começa a ganhar mais força dessa forma Que você treina o seu corpo a ser explosivo Então o que a gente vai fazer aqui é séries de 8 repetições Cada vez mais pesadas Até chegar a um ponto que a gente perca a explosão A hora que a gente vai se esforçar muito, é a série final E a gente vai fazer uma outra série com essa Que é de novo, é o Challenge 7 É a série de desafio, igual a gente fez lá Igual a gente fez na adutora A gente vai fazer aqui Vai ser uma série de desafio, o máximo de repetição que der Entendeu? Preparada Então vamos escalando 8, 8, 8, 8 Até chegar lá E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui, série de 8 repetições, aumentando a carga até não dar mais. Engole o ar aqui. Respira, vai. Grava. Vamos lá. 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 O que é isso? O que eu quero aqui hoje? Explosão, então eu só vou até o peso que eu consiga mover, explosivo, se eu chegar em uma carga onde eu começo a lutar demais, não é o que eu quero para esse exercício, porém agora a gente vai para o Série Desafio. Qual o desafio? A carga que a gente terminou para mim foi isso aqui, cinco placas, já vai começar a ficar devagar, fazer o máximo de repetição possível, aqui é um teste, para você ver o que você é, rapaz, você fez quanto? Para aí, cinquenta e cinquenta agora, com você, bora, máximo, desce e sobe, desce e sobe, dois, três, quatro, continua, 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 relaxa, não vai cair. Não vai cair, bora, 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 continua, continua, sobe, continua, bora, dá mais ainda, vou estar sozinha ainda, você está sozinha, bora, 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 mais uma dessas, a última, a última, a última, concentra, concentra, sobe, explode. É bom, só a última, cadê o ajudadinho. Ok, quantos? Oito? Sei lá, não contei. Oito ou nove. Sozinha, sozinha. Oito ou nove. Oito ou nove. Tem que ficar. Oito ou nove. Tá muito calmo. Arde. Fariu, hein? Está suave, eu estou tranquilo. É que deu um sono, deu um sono. No trino leve assim, me dá sono. O que ela vai fazer agora? Minisséries de quatro repetições. Quando ela terminar 4, eu vou colocar peso, ela faz 4, eu coloco mais peso, faz 4, eu coloco mais peso, até a hora que não sai mais, vai! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Se quiser! Boa! Te INSERimsia! distortion! Mano, você fez, sei lá, um milhão? Sei lá. Sei lá. Dá mal pra ele montar. Não, vou fazer no outro. Não, a gente vai passando. Eu vou fazer... Uni. Porque senão... É que aí teria que colocar um de cada lado. Pra você foi metendo de um em um. Senão, pra mim, vai ser muito demorado. Puta, ela fez um monte. E aí... E aí 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 Então isso vale como Vamos contar três E aí Esse bagulho dói E foda que Você não percebe Porque Quatro, oito, doze, dezesseis Vinte, vinte e quatro Vinte e oito, trinta e dois Trinta e seis repetições você nem percebe Só quando você termina Sabe quantas que você fez? Trinta e dois É, você fez sei lá Eu perdi Uns quarenta e cinquenta Morreu Até um enjoo Bem enjoado Até porque eu tô em prep e tomo umas coisas que Me dá um enjoo Mas temos dois exercícios pela frente ainda E o próximo é passada Então a gente vai fazer Passada com halteres E eu gosto de fazer ela Da seguinte forma Em vez de fazer igual a galera faz Alternando Eu sinto que igual a rosca Tu acaba perdendo Intensidade Então O que eu faço é Um passo Com a mesma perna Outro passo Então eu faço uma série inteira com uma perna Pra depois passar pra outra Então a gente vai fazer quatro vezes isso Cada vez que a gente começar uma série nova A gente inverte as pernas Então escolhe um halter Pra você conseguir fazer oito Difíceis Acho que uns vinte e três Tá bom né? De ordem Haltero 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 Tchau. Pode, é muito enjoado. Fique aqui. Dá uma vista. Você gravou? Agora gravou. Não aguentou. É a água. Foi a água. Falei pra ele tomar água. Muito líquido. Eu falei. É. O quarto do E.A. foi embora, com certeza. Mas é um enjôo. Eu não costumo tomar tata cápsula. E agora eu uso... Eu uso esteroides oral. Eu uso estimulante. Então estimulante tem um... Um probleminha no nervo vago. Que acaba causando esse enjôo. Essa sensação ruim. Então mesmo você tá muito cansado. Você acaba ficando enjoado. Eu sinto até no cardio, às vezes. Ficar muito enjoado. Mas nada demais. Faz parte. Faz parte. O treino continua. Nossa, tô com câmbio, cara. Mano. Essa é a federação que você dá, né? STF. Vamo lá então. Então como eu disse. É perna completa. Eu não gosto de treinar separado. Porque eu acho que separar um treino só pra quadríceps ou só pra posterior. É despejo de tempo. Uma coisa que eu vim aqui é treinar só bíceps. Quando a gente faz os movimentos igual a gente fez aqui. Passada. O leg press ascendente. O agachamento. Você trabalha a parte inferior inteira. Então igual você gosta de fazer chute. O chute vai isolar o quadríceps. Eu gosto de fazer. Mas agora, por exemplo, a gente já estragou tudo na perna. O que eu gosto de finalizar os treinos é com um movimento de alongamento. Se eu fiz peito. Eu acredito que o melhor horário de mandar um cruz fixo. É no final do treino. Porque como você vai trabalhar o músculo numa porção alongada. Fazer isso no começo do treino a chance de lesão é muito maior. Quando você já está treinado. Você não vai ter tanta força. Então você não vai usar tanta carga. O que pode gerar lesão nessa amplitude toda. E como o músculo está mais maleável. Você consegue aumentar a amplitude. E sem precisar ficar fazendo alongamento estático. Você consegue melhorar sua flexibilidade. Sua mobilidade. Então agora o que eu sugiro é que nós façamos stiff. Não é até a falha. A intenção é que cada repetição a gente consiga ir alongando cada vez mais posterior. Ou seja, é um stiff alongado. Um stiff para alongamento. Não é um power movement. Um movimento de força. Um movimento onde a gente vai tentar o máximo de carga como um terra. É um movimento que a gente vai trabalhar mobilidade. Existem vários estudos que comprovam que uma das melhores. Se não a melhor forma de ganhar mobilidade são movimentos excêntricos com peso. E é isso que a gente vai fazer no stiff. Um chute a gente pode fazer. Mas o meu quadrista já era. Já era. Mas está suave. Mas essa menina é um mutante em si. De novo. 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 A partir daqui, você já está jogando mais um barco. Aí, acabou. Sobe. E aí, cada vez que você descer, tenta descer mais. Cada vez que você for descer, não vai tentando soltar mais. E pensem que conforme você desce, o seu quadril vai para trás. Bumbum para trás, para trás. Olha, você está vendo? Vou lá. Faz mais devagar. Daqui em diante, o seu quadril não está se mexendo mais. Só as suas costas. Entendeu? O que eu quero é, o movimento é até onde o seu quadril continua se movendo. Continua se movendo. Quanto mais para trás você vai, mais você vai aumentar a distância. E aí, puxa de volta. É isso. Melhorou. 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 Então, a partir do momento que você fala que está perfeito, você para de ter a possibilidade de progredir, de melhorar. Então, sempre tem como melhorar. Essexo. É verzino. Que College. Isso que é impressionante. E outra... Por favor, Alex, para quem não conhece. Vamos lá. Presidente, o que você é da SPF? Sou presidente de São Paulo FF. É uma federação nova que, cara, eu competia na EFB antiga. Eu sofri junto com os outros amadores e hoje no cenário amador é uma das federações que mais respeita os atletas. Cara, eu estou fazendo um trabalho muito legal. Fiquei na diretoria lá por 6, 7 anos e muitas coisas concordavam e muitas coisas discordavam. O que eu concordava eu levei para São Paulo FF, que eu não concordava eu não levei. E é um conceito novo, né? Para quem está começando, é uma federação muito legal e ele está dando uma ajuda aqui. Uma olhada na Ju, que vai fazer a primeira competição dela. E a gente ainda está vendo aqui o que vai acontecer, porque ela é uma aspirante ao wellness com um físico tão bom que ela pode ser o que ela quiser. O que é impressionante é a maturidade muscular dela. A genética é absurda. Eu estava comentando com o aluno lá e o aluno não entende nada. Ele falou, cara, a pessoa pode tomar o que for para chegar naquele físico, né? Pode tomar o que for e não vai chegar nunca se não tiver a genética que ela tem. Porque a genética é absurda, você vê que o físico dela é todo simétrico. Qualquer um vê isso aí. Sem contar o trabalho também. Porque tem trabalho duro, mas ainda assim a genética é impressionante. Então, mas o trabalho duro, por mais que você não cresça, a genética não vai. Você entendeu? É os dois juntos. É. Não sei o que eu estou falando. Tipo assim, uma mulher é muito rara. Muito rara. Ela é uma pessoa rara. Certeza que o potencial dela é isso. E olhando para ela, você fala que nunca competiu, que nunca fez nada. Aí você olha e fala, isso aí já subiu. Tanto é que quando eu comecei a olhar, eu falei, eu acho que conheço ela de alguma competição. Parece. Aí você fala, aquela mina lá, né? É impressionante. É legal. A Ju vai estrear já já. Vocês vão acompanhar no canal aí. Eu tenho certeza que ela vai estourar. E olha, o banner do campeonato é esse aqui. Se eu conseguir dar um foco aqui, olha. Esse aqui, olha. O diferencial nosso é esse aqui, olha. Ameaçando dinheiro. Pô! Você ainda não entrou um. O máximo de dinheiro que eu ganhei foi 300 reais. O Ponchê Classic. O Ponchê fez questão de pagar uns... 300 reais. 300. É a entrada. Mas estamos chegando lá. Nós vamos melhorar cada vez mais o esporte. O esporte está melhorando muito. E está o divisor de águas agora. Então, uma treta. O trabalho que você está fazendo é excepcional, cara. É. Muito obrigado, velho. Muito obrigado, velho. Obrigado. Foi um prazer, hein? Valeu por olhar, Ju. Parabéns, né? A gente se transformou mais, né? Não sou muito feliz. Isso. Isso aí, galera. Acabamos. Eu vou comer meus sucrilhos agora. O treino foi bem legal. Espero que você gostou. Gostou, né? Gostou porque me deu um pau. Mas, cara, eu estou em dieta, né? Dá um tempo. E ela também está em dieta, né? Mil e poucas calorias. Eu estou comendo quase cinco ainda. Mas cinco para mim é pouco. Eu estava enjoado. Mas é isso aí, galera. Imagina o que eu vejo. Quatrocentos. Menos até, né? É, mil e trezentos. Mil e trezentos. Gente, deixa o like aí. Comenta o que vocês querem ver mais. Meu e da Juliana. Ela vai mostrar mais da prep dela também. Que eu quero ter certeza que todo mundo está acompanhando. Porque é um trabalho realmente especial. Está todo mundo surpreso. Todo mundo que viu essa mina está todo mundo surpreso. Pessoalmente é mais bizarro ainda. Então deixa o like aí. Inscreve no canal. Porque vai ter muito mais da minha prep, da prep dela e de todos os outros atletas da Canibal. Valeu. Beijo.